Conheça o Espaço Holístico Flor de Lotus, onde um simples ato de mudança pode fazer toda a diferença na sua qualidade de vida. Confira o depoimento de quem tomou essa decisão e usufrui dos diversos tratamentos oferecidos. Eu estou com o Rafael aqui no Espaço Holístico Flor de Lotus, que vai nos contar a experiência dele. Qual tratamento você faz aqui, Rafael? Massagem relaxante com reino. E o que mudou na sua vida? Antes de fazer o tratamento, eu era uma pessoa muito ansiosa e parcialmente estressada. Após o tratamento, eu notei que melhorou muito a minha ansiedade e o meu estresse. Rita, há quanto tempo você é paciente e como é a sua experiência aqui? Bom, Astrid, eu estou aqui há cerca de 11 anos e a minha experiência aqui é a melhor possível. Eu tenho só recebido benefícios desde que eu faço minhas terapias aqui com a rede. E por que você recomendaria? Porque realmente eu notei um progresso muito grande na minha ansiedade e no meu estresse e realmente eu vejo que funciona o tratamento. Pessoal, se vocês puderem vir aqui para receber reiki, para receber outros tipos de terapia, venha, porque vale a pena. É só amor, é só doação. É muito bom, é muito bonito o trabalho que a gente faz. Que tal mudar de vida? Você também. Agende já o seu horário pelo WhatsApp. 988-09-2942 Espaço Holístico Flor de Lotus Beleza de corpo e alma.